Ela faz o publi dela de Nogueira e Store lançou coleção nova, transforme o básico, blusas básicas lindas a partir de R$42,90. Tem caneladinha, várias cores, P, M, G e GG. Corre porque tá um sucesso e as peças estão acabando. O link tá aqui na descrição. Duda Reis revela que tá cansada de toda essa polêmica e se pronuncia. Áudio de Fly Slane falando mal de Rafa Kalman e Manu Gavassi. Se viraliza, ela fala sobre o assunto e dizem que Manu Gavassi mandou uma indireta. Tudo isso e muito mais agora. Hoje o Nogueira divulga meu arroba. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, viralizou no último final de semana um áudio onde Fly Slane falava sobre amizades dentro do BBB. E aí ela, né, debochava-lhe da amizade da Rafa Kalman e da Manu Gavassi, dizendo que não foi a melhor amizade do BBB. Olha só. Que a melhor amizade foi Rafa e Manu. Foi um cacete. Que a melhor amizade foi Rafa e Manu. Foi um cacete. Foi um cacete. Pois é, foram apenas 5 segundos, mas esses 5 segundos deram o que falar. Tanto que Fly Slane foi pros stories e foi se justificar. Acontece que a justificativa dela também rendeu polêmica. Muitos internautas acharam ela soberba e disseram que Fly Slane tá se achando demais. Você concorda? O que que é que vocês tão fazendo barulho aí? Ah, haters. Vocês não me dão dia de descanso? Ó, vocês querem que eu ache a amizade dos outros melhor que as minhas? Se vocês acham as amizades dos outros melhores que as de vocês, então vocês estão sendo amigos errados. Pra mim as melhores amizades foram as minhas, né? E só pra eu me... Eu não me recordo muito bem, porque esse áudio é antigo. Mas acho que tava rolando um negócio assim. Melhor amizade? Bianchi Fly, Rafa e Manu. E obviamente que eu vou achar a minha, gente. Vocês me desculpem por eu não achar dos outros, né? Mas eu acho a minha. E é isso, né? É, mas vocês garantiram o meu engajamento do dia. É, eu agradeço muito a vocês. E é isso. Não tem nada de massa que eu falei em um grupo e não foi segredo. E não é segredo pra ninguém. Que eu acho as minhas amizades do Big Brother as melhores. Tanto que somos como irmãos aqui fora, até hoje. Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Então, no meio disso tudo, Manu Gavassi fez um vídeo onde cantava uma música e tal e falava que tava com o salário da Rafa Kahn, aquela coisa toda. E a galera já entendeu que seria o quê? Uma indireta pra essa treta. Será? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. E não é de hoje a treta entre Duda Reis, Nego do Borel, versus os pais dela. Volta e meia eles trocam farbas nas redes sociais e o negócio tem se intensificado nos últimos tempos. Na última semana teve mais uma polêmica e ela de novo foi assunto em todas as redes de fofoca. Acontece que nesse final de semana a Duda Reis disse que tá cansada dessa história, que ela quer um pouco de paz. Pois é. Se você perdeu o início dessa treta, é só acessar o vídeo que tá aqui na descrição ou nos cards de informação. E pra isso não acontecer mais, pra você ficar por dentro de tudo que é notícia nas redes sociais, é só se inscrever aqui no Já Contei, porque eu, Jornogueira, te conto tintim por tintim dos maiores bafões. Se é treta, se é polêmica, quando você vê no Instagram, fica apoiando, não entende nada. Não sabe por que começou, onde vai estar, quem são aquelas pessoas. Fica tranquilo que eu tô aqui pra te explicar tudo isso e muito mais. Eu, Jornogueira, te explico tintim por tintim dessas tretas tudo, tá? Se inscreva e ative as notificações que você não perde mais nenhum lance, beleza? Então, a Duda Reis se pronunciou nas redes sociais. Mas por que ela se pronunciou? Porque o pai dela resolveu responder a um internauta. E aí a resposta do pai viralizou aí em tudo que é lugar de fofoca. E ela, no Instagram Gossip do Dia e no SubCelebrity, se pronunciou, pedindo aí uma trégua pra essa situação toda. Olha só. Com todas as especulações sobre ela processar o pai ou não, Duda Reis, na quinta-feira, disse Então, mais uma vez, preciso vir aqui e me expor, sendo que já estou cansada disso. Gostaria de falar tanta coisa, só que não sei se consigo resumir ou tentar passar da maneira certa o que eu gostaria. Mais uma vez, minha vida pessoal se encontra em evidência nas redes sociais. O que quero dizer é que amo minha família, e isso não é novidade. Mas não compactuo com as atitudes ditadoras, e muito menos com a exposição causada, sendo que existe WhatsApp, ligação e carro. Minha vida não é reality show, e acho que todos já viram que a mesma tem se tornado um show business. Meu relacionamento é meu, e não sou obrigada a ficar dando satisfação toda hora pra todo mundo. Existe vida fora da rede social. Já houveram muitas tentativas de conversas com minha família, e todas não deram certo, infelizmente. Na verdade, em nenhuma possuímos abertura, como eles dizem, tolerância zero. O ser humano muda, cresce, evolui. E se você acredita, não acredita, compactua com isso, você não aprendeu o real significado da vida. Nunca quis ser sustentada por ninguém, e não quero. O que quero dizer é que sou trabalhadora pra caramba, e toda vez que familiares que eu amo me expõem com uma finalidade que eu sei lá qual é, consegue me fazer passar dificuldades pra eu não atingir minhas metas. Eu sou jovem, e estou sujeita a erros e acertos na vida. Só que uma escolha amorosa minha não me desqualifica. Pois é, ela ainda falou o seguinte. Amo minha família, e gostaria que ela pudesse se abrir mais para mim, e pudesse ficar feliz se eu estiver feliz. Porque ninguém sabe o que se passa dentro de mim, e no meu dia a dia. Amo meu noivo, passamos por muita coisa juntos que vocês não imaginam. E hoje vivemos em Deus, que mais uma vez transforma. Ao invés de torcerem pelo mal das pessoas, torçam pra elas darem certo. Nesse mesmo textão que ela fez na quinta-feira, mais uma vez, ela negou qualquer problema com o nego do Borel, dele forçar ela a ficar em casa, esse tipo de coisa. Então, só que daí o pai dela respondeu ao internauto, que daí deu essa treta toda, e depois ela pediu o passe, entendeu? Então, o pai dela disse o seguinte. Vou te responder um ocorrido no sábado passado. Voltando de Maringá, paramos no shopping, em Penedo. Ela ligou pra ele, terminou a ligação e entrou no carro em prantos, dizendo que ele era um grosso, que não aguentava mais ser agredido e ouvir tantos palavrões e que tinha medo dele. Me pediu colo, chorando. Como pai, como você acha que me senti? E como você acha que estamos sentindo como família? Isso é apenas uma parte do que aconteceu nesse sábado. Obviamente, se perguntarem pra ela se o que estou dizendo é verdade, ela irá dizer que não. Como isso é doloroso? Como é doloroso ver uma filha não te defender da acusação de racismo? Como é doloroso ver sua filha dizer que pode te processar por você estar defendendo ela de uma relação abusiva contada por ela mesmo? Continuo amando a minha filha do mesmo jeito, mesmo com todas essas feridas profundas abertas em nossa alma. Que Deus proteja a minha vida, mas iremos respeitar ela e viver as próprias escolhas. Jamais iremos nos relacionar com esse mau caráter. Prefiro ser condenado na justiça defendendo a verdade do que viver prisioneiro do remorso de não ter sido um pai e um marido que sempre lutou pela sua família. Justiça divina nunca falha. Pois é, daí o atreta comeu solta nas redes sociais e ela resolveu fazer mais um textão. Nesse textão, ela também disse o seguinte, olha só. Eu chorei pro meu pai porque todo dia eu olho no meu Instagram e a sua porrada que acaba com o meu emocional. E eu estou fadigada no geral, eu e o meu noivo, porque ele não é esse monstro que está sendo pintado. Se não, eu não estaria com ele. Eu quero que isso pare e eu quero viver minha vida feliz. Vocês de fora não sabem como é aqui dentro. Precisam ser mais gentis e eu peço por favor. Já virou uma questão de ego e de queda de braço. Isso não funciona e só machuca. E Laura Brito, que já completou 5 milhões de seguidores, foi para os stories e desabafou. Ela falou um pouco sobre a relação das marcas com ela. Olha só. Gente, tem coisa que me desanima, que eu fico pensando até quando isso vai acontecer. Até quando as pessoas vão pregar uma coisa e quando vai, de fato, não faz. Até quando? O preconceito com o nordestino é surreal. Acontece muito e acontece de marcas que a gente acha que pregam tanto igualdade, mas na hora do negócio a gente vê claramente, claramente. Me dá forças, sabe? Isso aí me dá forças para combater isso. Eu sei que um dia a gente vai conseguir combater, mas eu quis dar um desabafo para vocês e falar que a gente trava uma batalha. Os nordestinos que estão aí representam que travam a batalha, porque não é fácil. É uma decepção. A gente vai ficando meio calejado, sabe? Acontece. As pessoas... Tem gente que acha que não, mas... É... Disseram que tem marcas que acreditam nos influenciadores e tem marcas que precisam de influenciadores. E eu estou sentindo isso na prática. Porque às vezes olham para o influenciador para a gente dar engajamento, dar voz à campanha, conversar diretamente com vocês, que é o público-alvo e tudo mais. Mas na hora do cachê, na hora de igualdade com todo mundo, o influenciador é sempre colocado para baixo. Mas isso me dá forças, entendeu? Para que a gente mude isso. Mas é uma realidade que eu estou vivendo. Infelizmente, eu estou vivendo essa realidade. Mas a gente vai mudar isso. Vou mudar meu jeito de ser por marca nenhuma. Eu sou assim. Vocês gostam de mim assim. Eu represento vocês assim. E é assim que vai ser. E recentemente aqui no canal, eu também falei sobre a separação. Sim, está todo mundo separando. A quarentena não está fácil para ninguém, gente. Está complicando. Maracai e a Atura Guiara separaram. Nas ações do Lenderson Nunes separaram também. Tem mais um eixo de gente que separou, incluindo quem? Mirella e o Dinho Alves. Acontece que a separação deles está um pouquinho conturbada. Porque a Mirella apareceu para dizer que não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Que tinha ficado perdido ali. Que ele simplesmente sumiu da casa dele. A Lady Black e a Nádia, que também separaram nessa quarentena. Então, não está complicado. Ele não tinha aparecido ainda para falar sobre o assunto. Mas daí, no final de semana, depois da treta toda armada, o Dinho resolveu se pronunciar. Segundo alguns internautas, ele falou, falou e não disse nada. Olha só. Então, gente. Eu ia falar aqui umas coisas aqui para vocês. Mas eu pensei bem e não vou falar, sabe? Porque aqui não é o meu relacionamento. Aqui não é minha vida pessoal. Aqui eu vou postar outras coisas para vocês. Vou postar foto, vou postar vídeo dançando. Enfim. Poderia muito bem me pronunciar aqui e postar a minha versão. Mas eu não vou fazer isso não. Porque eu acho que não tem necessidade de eu fazer isso aqui em Instagram. Porque eu não quero ganhar nada com isso, sabe? Eu não quero me promover em nada. Eu não sei nem o que falar, gente. E aí, o que você acha que essa história vai dar? Bom, eu já falei por aqui que eles são namoro ioiô, né? Bota o casaco, tira o casaco, volta e termina, volta e termina. Já 500 vezes. A gente já noticiou quem voltou e que terminou. Incansáveis vezes. Será que dessa vez é o definitivo? Bom, vale lembrar que Mirella tem uma tatuagem da cara dele lá. É, tem tatuagem de casal. Babado. Olha só. E agora há pouco eu falei da Flyslane, né? E ela comentando a amizade dela e da Bianca se é a melhor amizade aquela coisa toda. No BBB a gente já viu que ela é super ciumenta com as suas amizades. Será que ela vai ficar de cara com essa notícia que viralizou nas redes sociais? Então, o lance é o seguinte, olha só. Um fã clube da Bianca e da Rafa que se chama Rabia fez uma postagem lá no Twitter falando sobre um vídeo. Essa pessoa estava assistindo a um vídeo da Bianca no YouTube e antes a propaganda que apareceu era uma propaganda da Rafa Kalman falando sobre um outro produto. Daí que a Bianca comentou essa postagem falando que até o YouTube era Rabia. Então, o Instagram Sidney Pedroso postou esse comentário da Bianca e por lá ela também comentou e disse pra Rafa não se misturar com essa gentalha claramente em tom de brincadeira. Mas isso foi o suficiente pros internautas começarem a chipar a amizade das duas que se desentenderam seriamente dentro do reality. Então, daí minha gente que também no Twitter a Rafa Kalman falou tô vendo a tag de vocês agora. Daí uma internauta perguntou qual tag ela tava vendo e aí ela falou que era Rabia. E aí ela disse fico muito feliz por esse carinho de vocês sempre seja Rabia, Ranuji, Rafa, entre outros enfim, todos. Muito mesmo. Acho incrível como vocês conseguem estar tão presentes sempre e depositar tanto carinho. mas o comentário nas redes sociais seria sobre o ciúme de Flaislane da amizade das duas ainda mais depois do áudio que vazou e da forma que ela se posicionou lá nos stories. Pois é será que a briga de Bianca Andrade e Rafa Kalman ficou mesmo no passado? A maior parte dos internautas acha que sim. Bom eu volto pra te contar qualquer novidade sobre esse e todos os casos da internet fiquem ligados por aqui e ativem as notificações. Eu vejo vocês no próximo vídeo até mais tchau tchau